O assunto do Aniceto Guterres declara para o jornalista Cira, na conferência da imprensa, e a segunda-feira foi acessar vídeo com o líder carismático que foi exigido a fotografia com o Armindo Borges que foi identificado positivo com a Covid-19. O líder segundo órgão soberano afirma que a atitude cairá-la Xanana Guzmão que educa o povo a prevenir o Covid-19 e o Timor-Leste. A atitude cairá-la Xanana Guzmão que é a atitude de estadista, atitude de líder. Bom, agora isso ainda se fala de Donald Trump, que foi o Timor. Quando o UCon, se o UCon, ele votou tudo, dia a Couto. Mas quando ele lá o UCon, lá quando ele vai no poder, ele deixa votou tudo, a Couto. Isso se chama a luz, se chama a Anzú. E ele fez um milagre. E sai de Deus, ele deu lá. Ele é a luz. Ele vai ver o vídeo, mas foi a atitude do Bahá, ele lamenta. Triste. Ele respeita o voto, vai, 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 vai. Mas o UCon, respeita sim, vai, vai, vai. Quando a tu crítica, a tu crítica, a tu crítica. Tamba. E a segunda, né, líder carismático, Cairala Xanana Guzmão, o família, matebian Armindo Borges, lori rocaixão, bahém hela e isolamento, ver a cruz, oen, to'oloraic. A tu foto, mate, isso se refere, lori filha, ba família. Tamba considera, mate, tamba mora, selo, laos, tamba, covid-19. Antes, né, registra, o namatebian, Francisca Gama, que identifica, mate, tamba, covid-19. Enquanto Timor-Leste mostra o daune regista e o caso ativo, ba covid-19, a mutu atos limaresin. Fatima Pereira, Eliugaiu, GMN.